Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre, hoje na edição 440 nós recebemos uma banda que destila seu veneno poético sonoro em seu primeiro álbum, com vocês Vespas Mandarinas Meu passatempo predileto é transformar no essencial invisível Te esvagar como um inseto Incansável, insensível, irascível Esvaziar dessa bondade viega Que há muito tempo te emburreceu Até que você não dependa mais da caridade de estranhos como eu 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 Meu passatempo predileto é transformar no essencial invisível Te esmagar como um inseto Incansável, insensível, irascível Se esvagar dessa bondade viega Que há muito tempo te emburreceu Até que você não dependa mais da caridade de estranhos como eu Estranhos como eu Estranhos como eu Estranhos como eu boleh Música PANICO INSP! PANICO! PANICO INSP! Passa, passatempo, predileto, invisível Te esmagar, como há um inseto Incansável, insensível, inascível Fazia, essa vontade de erras Que há muito tempo te engorreceu Até que você não defenda mais da caridade De estranhos como eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu Em um som ou movimento Só o silêncio, só o silêncio Ideais e sentimentos Só o silêncio, só o silêncio E não há dor ou sofrimento Só o silêncio